Música Oi senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando o CC e nesse faremos o comentário dessas três questões sobre sequências numéricas ideal que você dê uma paradinha no carreiro do seu vídeo e tente resolvê-las Senhores, a primeira delas para se enumerar 126 cadeiras da área de lazer do CC quantos algarismos são necessários? Senhores, vamos aqui chamar a estrutura que já vem estamos trabalhando com ela em alguns vídeos anteriores intervalo fechado de AB para você determinar o número de inteiros desse intervalo é só você fazer a diferençazinha da extremidade maior em diferença a extremidade menor e acrescentar 1 então senhores, para o nosso problema vamos ter que enumerar 126 cadeiras e o pedido é quantos algarismos nós vamos usar nessa numeração então são necessários para essa numeração vamos fazer da seguinte forma senhores, para chegarmos a numerar ou usarmos os números de um algarismo que outras palavras é de 1 a 9 quantos inteiros nós usamos, senhores? nós usamos conforme a nossa estrutura aqui acima vem ser o que? 9 menos 1 extremidade maior menos a menor mais 1 então senhores, de 1 a 9 nós temos 9 algarismos 9 números, desculpe com um algarismo cada um para você determinar quantos algarismos nós usamos é só você tomar o 9 e multiplicar por 1 que dá 9 então já usamos aqui 9 algarismos senhores, para o caso da segunda etapa digamos assim ou seja, os números com dois algarismos que vai no nosso caso do 10 ao 99 já que 126 ultrapassa os algarismos com dois então vamos calcular aqui quantos algarismos nós vamos usar com os números com dois algarismos então 99 menos 10 mais 1 chegamos a 90, senhores para determinar quantos algarismos nós usamos nos números com dois algarismos de 10 a 99 é só fazer o 90 vezes 2 chegamos a 180 senhores, mas ainda temos que é o caso estamos aqui no 99 temos a condição de chegar de 100 ao final que é o 126 ou seja, números com três algarismos então, senhores, fazendo aqui o 126 menos o 100 acrescentando 1 chegamos a 27 números com três algarismos quantos algarismos usamos nesse caso? 27 vezes 3 dá 81 senhores, para determinarmos então quantos algarismos nós usamos nessa numeração de cadeiras vamos ter que adicionar o 9 mais o 180 mais o 81 chegamos então a 270 algarismos a serem usados senhores, uma das questões da nossa UES o número de algarismos contado com as repetições necessárias para numerar 96 páginas de um livro é igual a senhores, é praticamente o mesmo nosso só com a estrutura diferente ou seja, apenas o enunciado mas o feitivo é praticamente o mesmo então nós temos aqui a mesma condição do nosso intervalo fechado e vamos partir então para páginas com um algarismo vai de quem? de 1 a 9 senhores, nesse intervalo de 1 a 9 nós temos quantos inteiros, senhores? 9 inteiros em outras palavras podemos numerar 9 páginas 9 páginas com um algarismo nós chegamos a 9 vezes 1 ou seja, 9 algarismos são usados senhores, vamos a segunda etapa páginas que possuam ou possuem 2 algarismos é no caso da 10 até 96 já que ele usou a enumeração do livro das páginas do livro até 96 e aqui, senhores, nós temos quantos inteiros nessa faixa com 2 algarismos é só fazer 96 menos o 10 é acrescentar de 1 e aí, senhores, dá 87 essa continha então, nós usamos quantos algarismos? temos, então, 87 páginas com 2 algarismos então, quantos algarismos nós vamos usar? é 87 vezes 2, dá 174 então, senhores, para chegarmos a quantos algarismos? só adicionar o 9 mais o 174 chegamos a 183 a opção é a D senhores, vamos andar pouco de Minas para numerar as páginas de um livro foram inscritos 1.359 algarismos o algarismo apresentou o problema ao contrário o número de páginas que ele está interessado nesse livro é então, temos aqui as opções senhores, vamos também usar a mesma condição do intervalo fechado intervalo fechado, um de teilos dele é dado pela extremidade maior menos a menor, mais um bom, vamos ao nosso problema senhores, vamos tomar as páginas com um algarismo páginas com um algarismo quantos algarismos usamos nessas páginas? é de 1 a 9 então, senhores, o número de páginas com um algarismo é o número de 9 páginas quantos algarismos usamos nessas 9? 9, né, senhores? 9 vezes 1, já que cada página só usamos 1 que é 1, 2, 3, etc. até o 9 9 algarismos para elas senhores, vamos para cima das com 2 páginas com 2 algarismos nós vamos usar as páginas com 2 algarismos a enumeração da 10 a 99 senhores, quantas páginas nós temos nesse caso? então, 99 menos o 10 mais 1, chegamos a 90 páginas nessas 90 páginas se cada uma possui 2 algarismos quantos algarismos nós vamos usar? senhores, 180 senhores, então já estamos na página 99, já enumeramos da 1 a 99 para sabermos quantos algarismos usamos nessa enumeração de 1 a 99 senhores, vamos adicionar o 9, que é as com 1 algarismo e a de 180, que é as com 2 chegamos já a usar 2 que ele cita 189 senhores, vamos ver quantos algarismos temos condições de escrever quantas páginas de 3 algarismos temos condições de escrever então, para isso, vamos tomar o número de algarismos restantes ou seja, é o 1.359 menos o que já usamos que dá 1.170 então, senhores, com 1.170 quantos algarismos nós podemos escrever com 3? quantos números, desculpa com 3 algarismos podemos escrever? só você tomar o 1.170 dividido por 3 chegamos então, senhores a 390 números podemos redigir-os com 3 algarismos então, senhores, se já estamos na página 99 e ainda temos condições de escrever 390 números com 3 algarismos é só você adicionar o número de páginas do livro vai ser dado pelas 99 volta o repito já o citado mais os 390 que é o pessoal ou os números que podemos escrever com 3 e isso vai chegar a 489 páginas que é, no caso a opção é 489 páginas senhores, valeu um abraço bons estudos e até a próxima